Música Presidente do Parlamento Nacional se representa a Presidente da República, visita São Tomé Príncipe. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, quarta-feira, o encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, e o Palácio Presidencial, Aitara Clarão, onde qualia a Conabá Timor-Leste na participação, e a São Tomé Príncipe, com a reunião Comunidade de Países Língua Portuguesa, Cacepel Penian. Presidente do Parlamento, Niamak se representa a Presidente da República, onde viaja para o Estado de São Tomé, também a Presidente e a Agenda Selu. Raul Seba representa o Sr. Presidente da República em visita do Estado de São Tomé e Príncipe. Na verdade, a Presidente da República, a Presidente da República, mas tem a Agenda Selu, também a Maromai, consulta a Molokovana Barra. Raul Rousseau também, e as decisões, na verdade, tem que fazer durante a reunião da CPLP. A gente tem que fazer durante a reunião da CPLP, em 2025 a 2027. A gente tem que fazer durante a autorização do Sr. Presidente, aceita que lá, mas o Sr. Presidente lá aceita também, em simultâneo, e também aceita para a Ásia em 2025, a razão da Nêmaka, e aceita atividades internacionais, rua, da Lídia da Itia Timor-Leste, em simultâneo, em 2025. Na CPLP, talvez, Itadia, para a TINAM Selu, ou TINAM Rua Selu, mais, e também, em 2025, o Lúdia da Nêmaka, em 2025. E a encontro refere Maria Fernanda Laimos, apresenta o resultado de participação e a Jakarta Semana Cotuc, o chefe de Estado, quando o país Sirene B, a cara que foi apoio para o Timor-Leste, e a adesão para a ASEAN, no apoio para o Membro do Parlamento Nacional Nian. Celina Lopes Tomás Soares, de Iemen. Tchau, tchau, tchau.